Os bens de consumo duráveis caíram 1,73%. No grupo de alimentos houve uma ligeira queda de 0,03%. As maiores foram registradas no arroz, com baixa de 3,9%, feijão, menos 3,1%, carne suína, menos 0,88% e carne bovina, menos 2,02%. Já os alimentos industrializados aumentaram 1,17% e os produtos in natura tiveram alta de 0,11%. O custo da cesta básica teve queda de 1,96%, passando de R$ 350,45 para R$ 343,58.